Eu tenho uma dúvida a respeito do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, vamos lá, bom tópico. A respeito de salário do nosso, nosso salário, vamos dizer assim, qual a porcentagem do valor bruto mensal que a gente conseguiu com as nossas vendas seria o ideal para nós, entendeu? Para nós, para os funcionários, isso, isso. Cara, olha só, vamos falar um pouquinho sobre salário de fotógrafo, tá? O que que acontece? A gente precisa entender que existem as contas da empresa e as contas do profissional, as contas pessoais de vocês, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quanto dinheiro eu preciso para viver, ok? Porque o que que acontece? Vendendo ou não vendendo, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho escola do filho, eu tenho comida, eu tenho as coisas que eu vou precisar pagar, eu vou precisar me sustentar vendendo ou não vendendo no meu estúdio, certo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer esse cálculo, fazer o meu cálculo de pessoa física para ver quanto eu preciso de dinheiro para viver. Depois que eu faço o meu cálculo de quanto eu preciso para viver, quanto é o mínimo que eu preciso para viver, eu, Eduardo, te aconselho a colocar de 20% a 30% a mais do que esse valor. Então vamos supor que você precise de mil para viver, o que é praticamente impossível, né? Mas eu estou sendo hipotético aqui. Você precisa de mil. Aí você vai colocar 30% a mais, 300. 1.300 vai ser o seu salário, ok? 1.300 vai ser o seu salário, o dinheiro que você vai utilizar para sobreviver. O que vai acontecer é que a empresa vai ter que pagar o teu salário como se fosse um funcionário. salário, na real não é salário, chama prolaborem, né? Mas enfim, ela vai pagar esse teu salário como se você fosse um funcionário da empresa, entendeu? Então a empresa vai lá e vai te pagar 1.300 sempre, 1.300 sempre, 1.300 sempre. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que descobrir os custos da tua empresa. Segundo passo, quanto a minha empresa está custando por mês. Você vai ver lá o custo da tua empresa mensal. A minha empresa, vamos supor que a tua empresa custe 10 mil por mês. Aí você vai vendendo e vai recebendo, vai vendendo e vai recebendo, ok? E você vai guardando um dinheiro no banco da empresa, que não se mistura com o dinheiro pessoal de vocês, que é um dinheiro que a gente chama de caixa. Esse caixa, ele vai acumulando. Mas você continua recebendo os 1.300 de salário todo mês. E esse caixa vai acumulando. Vamos supor que a empresa custe 10 mil e você está recebendo 13 mil. Você acumula 3 mil reais de caixa por mês. O que eu recomendo, o que eu recomendo, é que você só pense em dividir esse dinheiro excedente do caixa depois que você tiver de 8 a 12 meses de caixa guardado a título de reserva de emergência. Então é o seguinte, esse caixa vai ser equivalente ao quê? Ao teu custo médio mensal. Vamos supor que a tua empresa custa 10 mil por mês, que é o que a gente falou. Então você só vai começar a mexer no dinheiro da empresa para dividir entre os sócios depois que você tiver 80 mil reais guardado. Esses 80 mil reais, eles vão estar investidos numa aplicação de renda fixa garantida pelo FGC. Isso tudo a gente mostra lá no Vitamina V. Se você quiser colocar, por exemplo, na Nuconta, também pode ser, não tem problema, tá? Mas esses 80 mil, você deixa lá e não mexe nesses 80 mil. Aí o que vocês podem fazer é combinar. Cara, a cada 3 meses, a gente vai sentar, olhar para o caixa. Ok, qual é o nosso custo médio mensal dos últimos 6 meses? 10 mil. Quanto tem guardado? Tem 20 mil. Desculpa, tem 100 mil. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 100 mil menos os 80 mil que a gente precisa deixar de reserva de emergência e nós vamos, 20 mil reais, nós vamos dividir entre os sócios de acordo com quanto por cento cada um tem da empresa. Vamos supor que ela tenha 60% e tu tenhas 40%. Então desses 20 mil, 60% vão para ela, 40% vão para você. E o salário que vocês recebem, aquele salário que eu falei mensal, ele tem que ser equivalente à função que vocês têm dentro da empresa. Se os dois trabalham igual, fazem as mesmas coisas, tal, é o mesmo salário. Se um dos dois trabalha mais, faz alguma coisa, um dos dois trabalha turno integral e o outro trabalha meio turno, o salário tem que ser equivalente à função e ao quanto a pessoa trabalha dentro da empresa. Essa para mim, para mim não, essa é uma prática profissional e uma prática usual do mercado para remunerar as pessoas que trabalham no negócio de fotografia e também para que vocês fiquem satisfeitos com o negócio e vocês não tenham medo de trabalhar, não tenham medo de ter que fazer um curso, quebra uma câmera, vocês têm o dinheiro de onde tirar para consertar. Você está entendendo por quê? Porque você tem uma reserva de emergência que está lá bem alocada, um recurso que você pode contar com ele.